Olá seja bem vindo ao canal Guia Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como resolver um pequeno problema que acontece no TeamView nas suas versões mais recentes que é a diminuição do volume do seu próprio computador quando você acessa outros computadores remotos. Você já deve ter percebido que aqui nas opções do TeamView não tem nada que você possa configurar sobre essa opção de som e o motivo disso é que é um problema do próprio Windows e para resolvermos isso é bem simples, você vai vir aqui na barra de tarefas ao lado direito e clicar aqui com o botão direito do mouse em cima do ícone de volumes, você vai vir aqui então na opção sons e o Windows vai identificar essa janela aqui pra você, você vai clicar aqui então em comunicações e essa função aqui do Windows gerencia o volume que há no seu computador quando ele identifica que há chamadas telefônicas, com as versões mais recentes do TeamView é possível você fazer esse tipo de chamada, ele identifica isso como uma chamada em uso e reduz aí o som do seu computador, então para resolver esse problema de áudio no seu computador, você vai clicar aqui em não fazer nada e depois clicar aqui em aplicar, por último clique aqui em ok, feito isso você vai fechar o seu TeamView e abrir ele novamente, ao logar você poderá confirmar que ao logar novamente em novas máquinas de acesso remoto, o som do seu próprio computador vai permanecer normal. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se sim por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais alguém e se você quiser continuar recebendo mais dicas e novidades sobre tecnologia, por favor se inscreva aqui no canal, eu estou trazendo vídeos novos para te ajudar todos os dias! Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor deixe aí nos comentários! Muito obrigado e até o próximo vídeo!